Torre de Vigilância dos Super Amigos Lá vamos nós Super Amigos nos chamam, mas isso é balela Máximo somos colegas da mesma panela Pois na verdade são só três, o resto é descartável Robôs, peixes e aliens e mulher tão dispensável Se somos Super Amigos, então vem me ajudar Pedi pra dar comida ao gato, você foi viajar Eu pedi uma carona, disse táxi, é melhor Se somos os Super Amigos, não vou ter nenhuma dó Super Amigos é só nome, não nos cutucamos Pois pra pagar menos imposto, se nos associamos Se os membros mudam tanto, nunca passam de amanhã Não cobram de mentores, mas cobram do chazar Os Super Amigos estão prontos pra te proteger Mas não disseram nada quando eu quis aparecer Eu estava apertado e precisando receber Mas te pedir dinheiro é criptonita pra você Nós salvamos esse mundo e outros sem senhor Mas venha ver Crepúsculo e prove o seu valor É por isso que os Super Amigos cantarão Trocando esse nome as coisas bem melhor serão Ok, legal, então que tal Liga da Justiça? Chora, gente, legal Liga da Justiça, que tal pegar um refri pra mim? Não! Ei, amador!